Esse aqui é o Futimeza. E o Futimeza vai passar pra falar do Futimeza? Porra, olha o Futimeza aí. Olha a bola. Personalizado. Cadê a bola? Aqui. Eu jogo um pouco, hein. Sabe jogar? Não sou bom. Eu e o Matheus em casa. A resposta, ele perguntou, sabe jogar? Eu vou responder assim, eu sou surfista. Não, não, não. Já começa por aí. Vai, vai. Então vai. Caralho, Brian. Caralho, ele é muito bom. O escube é muito bom, o escube. Nós era gente. Acaba com ele, Matheus. Aí, o escube aí, a cabeça. Calma, calma. Tá em casa. Ah, ele é bom. Ele é bom sim. 1 a 1. De 3, de 3. De 3. Vai ficar bonito. Ai, foi mal. Calma. Que isso? Ô, JP, dois kick vale aqui também? Não, não. Dois kick continua aqui. Porque a gente é iniciante ainda. Ah, tá. Acaba com ele, Matheus. Vai acabar com ninguém aqui, ó. Desculpa. Oi, foi mal. Perdão. Dois a dois. Quem fizer, ganha então. Eu sou o seu. Já tinha falado. Aqui dois kick continua assim. É que alguém chegasse a dois a dois, pra ter mais emoção. É isso. Tem que ter conteúdo. Tem que ter, tem que ter. Pra mim. Ah, roubaram. Roubaram, roubaram. A gente é muito bom. Valeu não, hein. Roubaram, roubaram, roubaram. Eu não queria chegar na casa dos caras e ganhar deles, entendeu? Aí eu fui dar uma olhada. E eu ia falar. Se tu ganhar, eu ia falar a mesma coisa. Pô, a gente tem que deixar o visitante ganhar, né? A desculpa tem que ser boa. A desculpa tem que ser boa. A desculpa tem que ser boa. Vamos lá, mostrar a sua asqueira. Vamos lá, mostrar a sua asqueira. Pô, tem um grafitão ali bolado, ó lá. Bolado. Eu que fiz. Não fui eu não, mas eu queria que fosse. Olha lá, complexo dos crias. Os caras montaram o mesmo complexo dos crias mesmo. A parada virou complexo. Isso aí não pode chamar de casa. Ó, a gente faz esporte. Falou que a gente não faz esporte. É, aí ó. A gente luta. Vês quando a gente... Muay Thai, boxe. Tá ligado? Aí a gente resolve as diferenças. Esse aí é melhor a gente não testar aí pra ver quem é. Não, meu Deus. Olha, tem a nossa churrasqueira aqui. A gente faz o nosso churrasquinho dia de domingo e pá. Aqui a gente faz churrasco. Aqui a gente pode fazer um... E o que que tem nesse churrasco aí? Hã? Quem entende? O que que tem nesse churrasco? Pô, tem muita linguiça. Muita linguiça. Muita linguiça. Muita linguiça. Linguiça. Sabia. A gente bata um ovo também. Por isso eu levantei a bola pra arrematar. Cara, isso aqui a gente nunca usou. É só pra decorar, né? É. Eu nem sei como é que funciona. Eu nem sei como é que funciona aquilo aí. Isso aí é só pra decorar. Sim, sim. Fica ali só pra falar assim. Não, estamos aqui no forno ali. É, só pra falar, né? O que é usar. Eu vou usar. Fala.